Eu sei que são três da manhã Uma bola do copo do Ballantyne Baco de traco, contra a barra Ela me ligando, eu tô ficando chato SP, capital das matas Sex, puta e drogas Tão sempre na sua porta Eu já sei... Qual que cês vão escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer A vida é como um jogo de sobrevivência Vai ganhar a batalha Quem tem mais referência? Não, é que essa batalha é ele na rua Nunca foi no internet, não ganha quem tem latência Eu vou muito preparado E tô dedicado, meu voo é único E não é copiado, porque eu sou do gueto Um preto periférico Enquanto o branco vai mandar sempre o voo genérico Não, eu já sei como que é Para Higgs, como que eu senti o gosto Do meu pé Vai parar na minha sola Cê não me enrola Aqui teto igual neto, porque eu sou dono da bola E você não prospera Infelizmente você pergunta quem te enterra E você não entendeu teu intercalo Eu te mato em São Paulo Só porque caiu em Itaquera A batalha Você vai deixar? Eu vou deixar a batalha Eu vou deixar a batalha Você vai deixar a batalha Contando com a vitória Onde está a hora sem babora Você não entendeu que cê não é bom freestyleiro Esse ovo que cê tá contando com a vitória Tá tão dentro do cu dessa galinha Que cê nem entrou no galinheiro Não sei da ambição Você não entendeu que você vai acavalhado Vai apertar o botão Vai pra apelação Meu rap é branco Mas ele exalta pretos caros Sempre foi assim Esse sempre foi o legado Eu sei o espaço de fala que é sua referência Mas no final das contas Vou te matar com rima Não vim aqui banjando Esbanjando sua prepotência Que eu vejo dentro do seu olhar de olhos Só que hoje eu sou o Osiris E vou alcançar o polo Você não entendeu que o polo é meio diferente Quando fica positivo A vibe é de C8 Ae, pega a visão com ela hein, certo? Para quem gostou das imagens de THM Para quem gostou das imagens de Riii É isso mesmo que a HM1A0 no ataque, certo? Parceiro, o Nara está perdido Eu já vi vários bagulho acontecer, certo? Quem quer batalha boa grito queeeeeee Aeeeeeee Aeeeeee Todo mundo toma um braço Ei, pam 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 Ei, pam 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 Ei, 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 ei Não adianta falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar Vai matá ou vai morrer Se nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou matar você, então vou jogar pra cair sem pressa Nesse jogo de xadrez o cavalo morre, as torres tombam depressa Será que você vai morrer? Ou você é mais do que sócio desmembro? Você não entendeu que os sobros e escombros de hoje meu nome é o ano de setembro Será que você é bom? Não sei se você é uma filha alcalina Sou alcaleno, tô escalando, triângulo, escaleno é minha espinha Você já sabe, né? Matemática é matemático e você perde a linha Você não entendeu que quando eu conto versos é minês contábil fonte de magia Eu sempre fiz isso por irmãos, sempre não foi por escalação Eu sempre joguei contra armadores, mas eu tô armando a minha missão É sempre assim, freestyle agora entende a proposta Você não vai alcançar o topo colocando um tapa nas próprias costas Eu não vou bolão Eu não deixei a obra, eu não deixei a obra Ei, 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 ei Eu entendi que você falou que você é 11 de setembro Nesse verso agora na cultura você nunca foi um membro Eu tenho os valores, a questão não é as nossas cores Porque você quis derrubar 11 de setembro e eu vi igual o Fernando Torres Você vai entender como que é, você falou de magia Mas você vai aprender pra mim porque eu vim do gueto da periferia A sua ideia não é boa e não o credibiliza Na verdade você é o mestre do mago Sempre que tá precisando você some, roubou minha brisa Você tá sumindo meu mano, você não interna Vai aprender pra mim porque vou mandando uma rima interna Você é um cuzão, você perdeu que você é vacilão Enquanto você é mestre dos magos, na caverna eu sou Platão Isso que é bom, graças a Deus Ei, o Correio de Lima, barulho que gostou nas imágenes de Riggs Amizade, barulho que gostou nas imágenes de THM THM 2x0, barulho com o Mano Riggs também, minha tropa Tá amassando, certo? Eu nasci pra ser artista, fico pouco nos lugares Usando roupa de grife, fico pouco nos lugares Ela quer um party sexo, mas não é sua vez Não rouba minha wave, que eu nasci pra ser artista